Olha isso aí, chegamos aqui na entrada de Chernobyl, é uma cidade antiga de 800 anos que acabou virando o centro administrativo e agora depois do acidente continua sendo o lugar onde os soldados ficam aqui na zona de exclusão você está vendo aqui o encanamento de água que é por cima da terra porque o solo está contaminado então para eles poderem ter a água, passa aqui por cima e não ser contaminado então essa é a primeira parada e vamos continuar, daqui a pouquinho a gente vai chegar perto do reator 4 vamos ver a cidade de Pripyat, onde moravam os funcionários, está começando, mas já dá para ter um gostinho aí